Fala guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu fiz do lado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bizu pra quem tá perguntando qual é a próxima etapa que vai vir depois da designação, né? Ah, Farias, eu fui designado, e aí? Qual é a próxima etapa? O que vai acontecer? Será que vai ter o tapa? Vamos lá pagar o bizu pra vocês no vídeo de hoje Lembrando, rapaziada, que essas dúvidas surgiram nos comentários do vídeo anterior, beleza? Então se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, já comenta aí abaixo, beleza? Que eu tô lendo todos, não esquece de deixar o like e se inscrever pro YouTube começar a notificar novamente o canal, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, pra resumir aqui pra vocês e vocês entenderem quantas etapas são, né? E quais delas você vai passar, eu peguei aqui um desenho, né? Que tem dizendo cada etapa, lógico, é bem simples, só pra vocês entenderem, beleza? Então vai aparecer aqui na tela pra vocês verem aí, e eu vou ver aqui na tela do meu computador, né? Então vamos lá, a primeira fase é o alistamento, não tem pra onde correr, beleza? Então a primeira fase aí do processo, né? A primeira etapa do processo até você se vir, é você se alistar E isso vocês já passaram, né? Quem é de 2022? Quem se alistou agora em 2023, vai passar por esse mesmo processo E vai acabar o processo lá em 2024, beleza? Lembrando, se você se alista num ano, você só vai servir no outro ano Tem uma exceção ou outra aí, que às vezes você acaba servindo no mesmo ano, né? Mas no geral, você se alista num ano e vai servir só no outro ano, beleza? Segunda fase, a seleção pelo sistema O que é essa seleção pelo sistema que vocês já passaram também de 2022, né? Nada mais é da designação, beleza? Então vai selecionar ali, o sistema vai selecionar quem vai ser designado e quem vai ser dispensado Então quem foi designado, beleza, vai passar por isso aí A terceira fase vem a seleção geral presencial Aí que vem, né? Tem alguns guerreiros que ainda não foram pra seleção geral Outros guerreiros já foram pra seleção geral, né? A primeira vez no quartel Inclusive, deixa nos comentários aí quem já foi pra seleção geral O que é que acontece? Nessa primeira vez que você vai no quartel, na seleção geral, né? Mano, vai muita gente, muita gente mesmo E às vezes acaba de todo mundo em uma vez só E aí você chega lá, eles só te dão um papelzinho Ó, volta aí tal dia, tal hora Você não demora nem 10 minutos no quartel, né? Muitas pessoas já passaram por isso, com certeza Então o que é que acontece? Várias pessoas vão de uma vez no quartel num dia, né? E aí eles vão começando a destrinchar Vão começando a separar por grupos, né? Pra poder atender todo mundo E não ficar a gente esperando Mano, só quem já passou pelo quartel aí Sabe que às vezes você toma um chá de cadeira, mano Que fica horas e não pode mexer no celular Às vezes você não fala com ninguém Só fica lá tomando chá de cadeira E pra minimizar isso aí Às vezes eles fazem isso, beleza? Nessa terceira fase aí A quarta fase, o previsto É pra vocês passarem agora Que é a seleção complementar Lógico, pra quem já passou pela seleção geral Lembrando também, rapaziada Que cada quartel é um quartel Cada região trabalha de uma maneira diferente Posso ser que aconteça também Que o quartel faça tipo uma seleção geral Novamente Por mais que você já tenha passado aí, beleza? Pra poder dispensar mais guerreiros E enxugar Peneirar ali, né? Somente quem quer servir E a próxima vez Fazer a seleção complementar Que é essa quarta fase aí, beleza? E na seleção complementar Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso Eu já fiz, né? Outros vídeos falando pra vocês Mas já acontecem várias coisas Na seleção complementar, beleza? É bem parecido com a seleção geral Porém, a complementar É um pouco mais burocrático É onde acontece o TAF, né? Muitas pessoas estão perguntando Ah, quando é que acontece o TAF? Geralmente acontece na seleção complementar Às vezes acontece na geral Sim, acontece na geral Às vezes acontece na geral E na complementar Sim, acontece na geral E na complementar Como eu falei pra vocês Cada quartel é um quartel, beleza? Mas o previsto Que a próxima etapa pra vocês agora Pra quem foi designado Desde 2022, né? Recebeu a designação agora Primeiro de janeiro aí Vai ser a seleção complementar E a quinta e última fase aí Vai ser a incorporação Que eu vou fazer um vídeo também Falando sobre isso, beleza? Mas eu queria pagar um bisu aqui Muitos guerreiros Que receberam a designação Agora, primeiro de janeiro, né? Alguns receberam pra data Agora no início do ano Outros receberam a data Lá pro meio do ano Por que que isso acontece, né? Rapaziada Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso, beleza? Existem duas turmas ao ano No serviço militar obrigatório A Alfa e a Bravo Quem é do começo do mês No mês de março, beleza? É a Alfa Inclusive, eu fui da turma Alfa, beleza? E quem é do mês de julho É da turma Bravo Então fica aí o bisu Não é porque você foi É designa lá pro meio do ano Que você vai ser dispensado Ah, possa ser que seja dispensado, né? Mas acontece que você vai Pra segunda turma Porque é muita gente aí, beleza? E eles acabam separando Por duas turmas ao ano Beleza? E aí você vai ter que aguardar Um pouquinho mais Não tem pra onde correr Tamo junto? Então o vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham entendido aí Como é que funciona, beleza? Próximo vídeo Vou pagar o bisu aí pra vocês Como funciona a seleção complementar Tamo junto mais? Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre fui E aí E aí